Gente, bom dia! Olha como o tempo tá feio aqui, gente. Eu tô aqui na cidade e olha a situação desse tempo, como tá feio. E eu queria mostrar pra vocês, olha aqui dentro da minha jardineira, como tá isso daqui, olha. Olha, gente, um bebê. Aqui nasceu vários bebezinhos de pombo, olha isso. Já tive que colocar essa tela aqui pra fechar. E tá aí, um bebê. Tive que desativar essa jardineira toda aqui. E olha aqui, gente, olha. Mais um aqui chocando, olha. Aqui tem dois ovinhos, olha. Olha a situação, gente, como é que fica isso aqui. Vocês já perceberam, né, gente, que eu já tô em outro lugar. Cada hora eu tô num cantinho, né? Hoje, por exemplo, eu tô aqui na cidade, na minha casa. Aqui quem cuida pra mim é meu filho. E assim, eu tenho muitas plantinhas aqui que são os meus xodózinhos. E eu vou tá mostrando pra vocês aí nesse vídeo. Gente, pensa numa pessoa muito gripada. Eu tô muito gripada. Peguei uma gripe, gente, horrível. E assim, dizer que eu não me cuidei, me cuidei, gente. Eu não saio sem a máscara. Todo lugar que eu vou com máscara. Só que é assim. Eu fui pra roça. Chegando lá, o que que acontece? As pessoas veem você. Então, não tem como você evitar. Foi aí que eu gripei, gente. Infelizmente, tô com uma gripe muito forte. Mas tô aqui me curando. Se Deus quiser, eu vou sair dessa. Se Deus quiser, eu tô saindo dessa, né, gente? Vamos botar positivo. E aqui, hoje, nesse vídeo, eu vou tá mostrando pra vocês, então, algumas plantinhas que eu tenho aqui. Porque todo lugar que eu vou, gente, eu tenho uma turma de plantinhas. Eu vou pra roça, eu tenho as minhas meninas lá. Eu venho pra cá, eu tenho. E lá, na minha casa, eu tenho muitas. Naquele outro lugar que eu tava fazendo vídeo pra vocês aí. Mas essas aqui são as minhas queridinhas. É aquilo que eu sempre falo. Vai arrumar uma cozinha? Vai arrumar uma casa? Eu prefiro mexer com planta. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aí hoje. As minhas e meninas que eu tenho aqui. Que eu amo de paixão. E espero que vocês gostem aí do vídeo. E dizer também que eu não vou poder ficar postando vídeo igual eu tava postando, gente. Toda quarta e domingo. Eu vou poder postar vídeo só quando eu puder. Até eu voltar pra casa. Porque, por enquanto, eu tô na roça. Só vim dar uma viagemzinha assim, rápida aqui. Mas já tô voltando. E assim, espero que vocês gostem do vídeo aí. Eu tô colocando alguma coisa pra não deixar mesmo o vídeo parado. E eu vou tá postando hoje as minhas plantinhas que eu tenho aqui. Que são os meus sodós. Gente, quem lembra das minhas flores de maio, que eu fiz o vídeo aí no canal, que estavam todas com doença. Olha que coisa mais linda que tá essas flores de maio, gente. Olha o verde delas, olha. Elas se recuperaram. Levei pra roça. Replantei todas elas lá. Aquela terra maravilhosa que tem. E olha como elas se recuperaram, gente. Olha. Esse ano que vem agora. E elas vão ficar coisa mais linda. Todas se recuperaram. Essa daqui, gente, eu ganhei de uma senhorinha lá na roça. Ela me deu uma mudinha. E falou pra mim que ela dá flor. Eu acho que ela é uma suculenta, olha. E tá vindo até aqui embaixo também, olha. E todas as minhas flores de maio se recuperaram, gente. Graças a Deus. E olha esse dedinho de moça. Esse eu sei o nome, gente. Isso eu não esqueço o nome. Dedinho de moça. Olha que coisa mais linda que tá. Não vou poder nem levar ele, gente. Porque se você bota a mão nesse vaso, só de levantar, já começa a cair um monte dessa folhinha aí. Então, ele vai ficando aqui até eu ver como que eu vou fazer. Eu acho que eu vou ter que fazer alguma poda. Depois eu vou estar dando uma olhadinha aí como que eu vou fazer. E esse vai ficar aqui mesmo. Não vou estar mexendo nele, não. Olha, gente, as flores de maio. Olha que coisa mais linda, olha. Todas se recuperaram com a doença que deu nelas. Deu muita doença. Deu fungos, deu pulgão. Tudo por causa do pombo, gente. O pombo tava morando aqui dentro. Aí eu vim e coloquei aquela tela ali que eu mostrei pra vocês. E fechei tudo aqui, olha. Olha essas aqui em cima, olha. Que verde que elas estão. Todas se recuperaram. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, o meu carrinho da gloxinha. Aquela gloxinha que eu fiz os vídeos aí na roça. São essas aqui, olha. Essas são as gloxinhas mãe que eu falo. Porque as outras são todas as bebês. Essas são as mães. São as primeiras que eu tive, gente. Olha que coisa mais linda que tá esse carrinho, olha. Eu tinha que mostrar pra vocês, gente, olha. Essas são as mais antigas, tá vendo? Olha o tamanho da folha, olha. Que eu fiz o vídeo na roça. Que eu replantei elas com doença também. Essas são os meus xadózinhos, gente. Essas aqui são as minhas preferidas. Essas que estão ficando aqui. Então é isso, gente. Eu queria mostrar um pouquinho desse vídeo aí pra vocês. Espero que vocês gostem aí. E que vocês curtem aí. E até o próximo vídeo aí. E fiquem todos com Deus.